Bora galera, aqui é a composição do meu amigo João Oliveira viu Vou cantar um trechinho dela aqui, espero que vocês gostem viu É uma música linda viu E apaixonada Chama, essa é pra vocês viu Eu tento esquecer, não esqueço Eu tento mudar, mas não mudo O amor me pegou de jeito E me deixou sem rumo Sem ela eu fico perdido Sem ela eu vou sofrer Sem ela eu não acostumo e vou beber Sem ela machuca demais Machuca esse meu coração Por isso eu te peço uma chance Não diga que não Eu tento esquecer, não esqueço Eu tento mudar, mas não mudo O amor me pegou de jeito E me deixou sem rumo Sem ela eu fico perdido Sem ela eu vou sofrer Sem ela eu não acostumo e vou beber Sem ela eu não acostumo e vou beber Se ela machuca demais Machuca esse meu coração Por isso eu te peço uma chance Se não diga que não Eu tento esquecer, não esqueço Eu tento mudar, mas não mudo O amor me pegou de jeito E me deixou sem rumo E me deixou sem rumo